Para melhorar o tráfego e a segurança nas rodovias federais, os investimentos nas estradas que cortam o país devem chegar este ano a mais de 10 bilhões de reais. Os recursos são do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, está realizando obras de manutenção e duplicação nas rodovias federais, com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC. Até o final deste ano, serão investidos mais de 10 bilhões de reais. Essa extensão de 55 mil quilômetros hoje, ela está coberta 95% com parte de contratos de manutenção estruturada e de conserva e parte dessa extensão da ordem de 33 mil quilômetros já está em licitação no mercado. A rodovia BR-020, que liga Brasília à Fortaleza, tem um total de 2.038 quilômetros. Já foram recuperados e duplicados 600 quilômetros. O trecho duplicado tem ajudado a reduzir o tempo dos caminhoneiros na estrada. Pista duplicada adianta a viagem demais. Melhorou bastante, vixe-maria. Não curtou o tempo, né? Atrapassar, atrapalhava muito o caminho comprido, trânsito lento, agora melhorou. Se não fosse a duplicação hoje, isso aqui estaria um caos. Hoje, 60% das cargas brasileiras são transportadas por via rodoviária. Por isso, as obras de duplicação estão concentradas nas estradas que cortam os estados das regiões sul, sudeste e nordeste. Quanto melhor é o eixo, o corredor, por onde vão trafegar os caminhões, as carretas que levam mercadorias, que levam produtos primários, menor é o frete e menor é o tempo de percurso. Consequentemente, leva mais competitividade a esses produtos, tanto no mercado interno como no mercado externo.